Bom dia, você sabe o que é uma maceria? São fazendas típicas do sul da Itália. E hoje nós vamos até Apulha levar vocês para conhecer o interior de uma maceria. Então se você ficou curioso, já deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e vamos com a gente nessa viagem. Bem, estamos aqui na base de San Lorenzo, onde tem uma maceria e um museu do azeite. Vamos lá conferir? E olha aqui as oliveiras. Imagina a idade dessa oliveira, o tamanho do tronco dela. Olha isso. Impressionante, né? Olha só, hein, né? É engraçado que as oliveiras, é curioso, na verdade, elas sempre se abrem, a maioria delas. Olha aqui esse campo. Tem milhares, milhares. Olha aquela que legal, né? É um dos meus passatempos favoritos, ficar vendo e imaginando o formato dos troncos das oliveiras. Sim, são muito legais, né? Olha aquela liga aqui, tá parecendo que formou um banco. Olha só. Tamanho delas, né? Essa aqui tá muito legal. Formou tipo um banco mesmo. Um banco, é. Olha o tamanho dessa daqui também. Caramba, né? Impressionante. E olha isso, realmente, quanta azeitona que tem. Ó. Demais, né? E tem umas aqui, que são boas pra comer, e outras que são específicas pra fazer o azeite. Olha o tamanho dela. Imagina quantas azeitonas tem aí. Gigantesco. Olha aqui, pessoal. E a gente tá chegando na Abazia de San Lorenzo, onde tem a maceria. E aqui, elas foram construídas mais ou menos no século XVI, que foi, que elas iniciaram, né? Pra repopular o centro da Itália e também pra produzir óleo, comida. São fazendas, basicamente fazendas agrícolas, que produziam desde o óleo, do azeite de oliva, até a carne de vaca, boi, cavalos. E é muito legal, né? Aqui tem, ó, pode ver, as olivas, a pulha é muito famosa, né? Pelo azeite. Olha só que legal. Aqui a visão dela. E aqui nesse lugar, eles fazem eventos também, como casamentos. É um lugar maravilhoso. Se você tá pensando em casar na Itália, pensa no nosso. Sim, aqui é um lugar realmente lindo, né? A gente vai mostrar pra vocês agora o museu. Bora lá. Ó, pessoal, a gente acabou de chegar aqui no museu do azeite, né? Olha só. Pra vocês verem, é um local bem bonito. E agora a gente vai mostrar pra vocês os equipamentos que eles usavam antigamente e até hoje em algumas produções artesanais de azeite. Bora lá conferir. Esses daqui eram os prensadores. Tamanho, né, dessas prensas. Olha aqui. Gigantescas. Difícil prensar, né? É duro. E vocês sabiam que o melhor azeite do mundo é o prensado a frio. Sim. Olha que legal. Essa daqui é mais fácil, né? De mexer. Isso que é muito bacana, né? Você tem acesso a ver realmente. Pode tocar e tudo mais pra ver como que era o trabalho aqui. Olha as prensas aqui de frente. Olha o tamanho desse tonel. Olha os tonéis aqui, né? Gigantescos. Caramba. Olha aqui. E essa daqui era uma roda onde eles enchiam aqui, né, de azeitonas, né, de olivas e giravam aqui, né? Vamos ver se dá pra girar. Olha, dá sim, ó. Mas é pesado pra caramba. Quer ver? Eu vou falar pra Mariana me filmar aqui girando pra vocês terem uma noção. Girar aqui. Vamos ver se passa aqui. Passa, ó. Nossa, é um trabalho pesado, né? Mas olha que legal. E aí eles iam girando aqui, ia saindo o caroço da azeitona, que também é levado pra dentro ali, separado. E depois eles prensavam nas prensas pra extrair o óleo. Muito legal. É um exercício e tanto. Aqui tem um mapa, né? Não um mapa, muito meio que mais um manual com as informações das ferramentas que eram utilizadas. Aqui eram as ferramentas utilizadas na época. Ali também, ó, um outro manual mostrando. Olha que demais a roda aqui. E o lugar é muito, muito bonito, né? Vamos ver aqui. Se eu não me engano, tem uma cozinha aqui do lado. Ó. Tem. Essa coifa já é mais moderna, né? Mas assim, essa panela realmente deve ter mais de uns 100 anos, ó. Todas essas coisas aqui. Olha isso. Olha isso. É que a garganta aparece. Olha isso. E vocês podem também fazer tours ou ficar hospedados nessas marcerias pra você fazer experimentação de azeite ou de vinho. Sim, elas são hotéis, né? E você pode ficar e ter experiência completa aqui. Olha pra vocês verem melhor como que funcionavam essas prensas aqui. e muito legal, né? É muito complexo. Olha o tamanho dessas pedras aqui. Faz a vó. Olha aqui, pessoal. E aqui tem os azeites. Que são produzidos aqui. Esses exemplares das garrafinhas, né? Muito bacana mesmo. E olha aqui a marca, né? E olha aqui a marca, né? Deles. Muito legal mesmo, né? Estamos aqui em Fasano. E olha aqui uma balança antiga. Bem legal ali os outros equipamentos antigos. Muito interessante. E essa árvore aqui tá bem bonita, né? Essa decoração, essa iluminação. E agora a gente vai entrar aqui na badzia. Mostrar pra vocês aqui dentro. Olha que lugar bonito, né? Rolando uma musiquinha. Vamos ver uma igreja agora do século XVI. Bora lá. Aqui, ó. Muito legal, né? Olha que bonito as artes. Nas maiores macerias, antigamente, era comum ter uma igreja. Porque trabalhavam muitas pessoas. Muitas pessoas moravam próximas. Elas frequentavam a igreja da maceria. Então, frequentavam já a igreja dentro da maceria, né? Muito interessante. Olha, agora a gente vai mostrar pra vocês. Um palácio. O que era provavelmente a casa. Um apartamento, né? Como que era um apartamento aqui dentro da maceria. Bom, e aqui é dentro da sala principal, né? Esse apartamento aqui. Olha que bonita a luz. Tem toda essa sala aqui também de jantar. Gente, o lugar é muito, muito lindo, ó. Aqui dá pra ver a plantação. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esses vasos. O tamanho desse espelho. Aqui, ó. Realmente muito, muito bonito. Olha só. E olha que legal. A cozinha antiga, né? Bem bacana. E aqui, essa janelinha. O pessoal colocava os pratos aqui. E essa janelinha. Separava o ambiente da cozinha. O que você achou? Muito legal. Muito bacana, né? Esse lugar. É muito bom. Vamos dar uma volta no jardim interno da casa. Vamos lá? É muito bonito. Se vocês estão gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like. E bora lá conhecer o resto. Vamos lá. Olha, aqui é como se fosse um jardim de inverno dela. Também do século XVI. Ah, Gourmeto. Deve ser só plantas cítricas, né? É. Parece. É, são plantas cítricas. Porque a gente mostrar pra vocês aqui. Tem até um limãozinho. Parece. Toda árvore é de limão, de mexerica, um granja. Olha que bonito, né? Aqui, ó. Onde estava o limãozinho ali. Aqui é uma mexerica. Aqui é limão. Tá vendo aqui, ó? É. É uma clementina. Italiana. Vou mostrar pra vocês agora. Essa parte aqui, que é a entrada da corte de la macería. Ó. E aqui era um estábulo, né? É, provavelmente era onde o pessoal deixava os bichinhos pra morrer. Os cavalos, tudo. Olha como tá bem preservado. Muito, né? Elas eram exatamente desse jeito. Provavelmente a pintura não seria como essa. Mas em todos os casos que eu li, elas eram caiadas de branco mesmo. Isso porque é uma região mais quente aqui. Então, espanta um pouco o calor. Sim, né? E ó, vamos mostrar pra lá. Olha essa primavera como tá linda. Que ali é um negócio que a gente sempre vê nas estradas aqui. Que são os fênus, né? Nossa, tem um fênus. Tem um fênus gigante lá. Bora mostrar ali. Então, ó. Pra vocês terem uma noção do espaço aqui atrás. E ele faz eventos, né? Esse lugar. Você pode ir ao lugar pra fazer o seu evento. O seu casamento. Sua festa. Sua festa. Tá, mãe. Olha só. Olha essa linhatura pra eu ficar sentindo. É o fênus, né? E aqui é muito, realmente muito bonito. É um passeio que vale muito a pena. Pra quem estiver em Fasano. Ou na região de Polinhano Amare, Monópole. Vale a pena vir aqui uma tarde ou uma manhã e visitar. Lembrando que aqui é aberto ao público às sextas, sábados e domingo. Das cinco e meia até as oito da noite. Ó. Aqui tem um depósito também. Onde ficavam os outros estábulos. Olha aqui. Mais feno, né? E aqui tem um poço. Antigo. Que ele tá fechado aqui, né? Mas, ó. Caramba. E olha. Aqui provavelmente tinha alguma ponte. Ou alguma método de trazer água. E ela ficava aqui e caía aqui, ó. E tem um buraco aqui. Sim. Pra facilitar, né? Muito bacana. Você dá pra ver que é um caminho aqui? Sim. Tipo um aqueduto, né? Exato. Muito legal isso. E olha só. Tem até uma bananeira aqui. Ó. Que bonito o cacho. Ó. Tem até o coração da banana. Sabia que você come isso? Descobri faz pouco tempo. Dá pra comer o coração da banana. Bem bonita essa bananeira aqui mesmo, hein? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer uma maceria. Deixa seu like. Se inscreve aqui no canal se não é inscrito. E compartilha com seus amigos. E foi muito legal, né? Conhecer, ver de perto. Ver o museu. Muito bacana. A gente super aconselha quem quiser fazer uma visita aqui. Não precisa pagar. É de graça pra visitar. E é muito legal. A gente vai deixar dois vídeos aqui do lado pra vocês assistirem. Una buona giornata tutti. Tchau. Nossa, muito incrível, né? Uma serenha. Realmente é um passeio que vale muito a pena. Além de ser gratuito. Isso que é muito bom também. Você consegue conhecer um pouco mais da história. Ver o museu. Ver como que são as coisas, né? E é muito legal. E tirando que a Bazzi é fantástica, né? Realmente vale super a pena viajar pra Bazzi.